Estamos começando a nossa décima aula do desafio de traders. E é um prazer enorme ter a sua companhia até aqui. Estamos chegando no final, mas tem muito conteúdo bacana pra gente trocar ideia. Danilo, qual é o objetivo do desafio? O que eu vou aprender? O que eu tô aprendendo aqui a montar a tua própria estratégia e ter lucros de mil reais consistentemente na Bolsa de Valores? E qual é o assunto de hoje? Hoje é o nosso décimo encontro. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de risco. No Swing Trade. Danilo, quero fazer as minhas operações. Eu não tenho tempo pra acompanhar a Bolsa de Valores ou eu quero aplicar o meu dinheiro hoje e resgatar ele daqui a alguns dias. Como que eu gerencio? Quantas ações eu compro? Quanto de dinheiro eu coloco? Quanto que eu coloco de stop loss? Como que eu determino o alvo de lucro? É justamente isso que a gente vai bater o papo nessa aula. E só pra lembrar, temos ali a nossa fórmula. Lembra da fórmula que é um tripézinho pra que você possa ter lucros consistentes? Primeiro, estratégia. A gente falou logo de todo esse desafio de estratégia de day trade, estratégias de leitura gráfica, estratégias pra você poder entender como funciona e saber o ponto exato de atuar. Lembra que eu passei nadando contra a maré, nadando com os tubarões, o cabo de guerra? Você aprendeu um pouco sobre a parte estratégica. Falamos já sobre gestão de risco em day trade e agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de risco em swing trade. Beleza? Lembrando que agora a gente vai trabalhar o nosso segundo pilar que é o gestão de risco. E olha só, eu quero convidar você pra continuar comigo na aula, mas ouvir essa mensagem que o Breno passou pra gente. O Breno é um dos integrantes da nossa comunidade de traders. Olha só que bacana o que o Breno falou. Queria compartilhar com vocês que eu tô há três meses na comunidade, tô indo pro meu segundo mês no positivo, tô há mais ou menos um ano no mercado financeiro. Queria agradecer demais, cara, o Danilão, toda a equipe dele. E com o Danilo você não aprende só o mercado financeiro, você aprende, você buscar os seus objetivos, os seus ideais, o seu foco. Você aprende a acordar todo dia com aquele pensamento. Eu vou conseguir, eu vou buscar o que é meu. Entendeu? Aqui, ó, ó com o Danilo aqui, ó. Livro. Nunca imaginei que eu ia querer ler, buscar ler, se interessar pra ler. Agradeço demais, Danilão. Fico muito feliz de poder ver a evolução das pessoas e principalmente o nosso acompanhamento junto durante o bregão. Breno, um grande abraço, meu amigo. Satisfação enorme ter você na nossa comunidade. E se você tem interesse de... Danilo, eu quero disputar alguma das vagas que quando você abrir, aqui tem um formulário, clica aí no botãozinho pra você preencher um formulário que eu vou te mandar os detalhes por e-mail. As inscrições não estão abertas, estão fechadas. Depois do desafio, a gente vai abrir pontualmente por apenas 48 horas pra você poder entrar ou até as vagas escotadas. Então clica aí, assina o formulário que vai ser um prazer enorme te mandar um e-mail com todos os detalhes. Vamos lá falar um pouquinho sobre gestão de risco nas nossas operações de day trade. Primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre com alguns ativos interessantes pra que a gente possa operar. Danilo, quais são os principais ativos pra que eu possa fazer operações de swing trade? O que eu procuro? Lembrando, Bolsa de Valores tem mais de 300 ações que são negociadas, porém, existem algumas que se destacam com uma facilidade maior pra você aprender de gráfico e principalmente pra você tomar uma decisão de fazer uma operação. Então, alguns ativos interessantes, tá? No mercado de ações, você tem que procurar por ações que possuem liquidez. Danilo, o que são ações com liquidez? São ações que têm negociações. Quando você quer comprar, tem outro investidor querendo vender. Você quer vender, tem outro investidor querendo comprar. Ou seja, você possui ali bastante negociação. Liquidez significa isso, tá? Volume financeiro. Ações que negociam bastante volume financeiro podem ajudar você a ter operações mais rentáveis no mercado de swing trade. Eu, particularmente, gosto de começar a fazer um filtro. Ações acima de negociação diária, acima de 5 milhões, 10 milhões de dia, ali já começa a ser atrativa pra você pensar em swing trade. Por que eu falo isso? Porque é natural, às vezes, você vê uma ação com valor nominal um pouco mais baixo na bolsa de valores. Ah, eu vou comprar uma ação porque tá baixo. Você entra, porém, às vezes, não tem tantas pessoas que negociam aquele ativo. Às vezes, você entra e não consegue sair no preço que você gostaria. Então, fazer esse pequeno filtro ajudará você a melhorar a sua rentabilidade nas operações de swing trade. E ações, tá? Na minha leitura, ações aí entre 10 e 50 reais são ações ideais pra que você possa fazer operações de swing trade. Danilo, eu quero pegar uma ação um pouquinho mais barata. É possível, sim? Entre 3 a 50 reais ali, ok. Toma muito cuidado pra que você... Não estou falando que não é permitido, tá? Mas tome muito cuidado, às vezes, você pegar uma ação menos do que 3 reais, tá? Porque, Danilo, eu peguei uma ação de 2 reais. Dois centavos que aquele papel se movimenta já dá 1% de variação. Então, o que eu quero ressaltar? Quanto menor o valor de uma ação, o preço que você paga numa ação, cada centavo que ela oscila, a oscilação é muito grande percentualmente. Então, tome um pouco de cuidado. Tá, Danilo? Entra em um papel muito baratinho. Às vezes, você vai 10, 15, 20% de variação ou pra frente ou pra trás. Eu, particularmente, gosto ações ali entre 10 a 50 reais, tá? 8, 9, pô, show de bola. Beleza? Maravilha. Danilo, ações que a gente vai seguir no mercado. Alguns setores pra que você possa olhar. Eu vou te dar algumas sugestões de ações que eu falei anteriormente. Ações mais líquidas, ações que possuem maior volume financeiro pra que você possa ali ter rentabilidades bem atrativas. Então, ações do setor de siderurgia, mineradoras e petróleo. Ações do setor financeiro, tá? Bancos. E algumas ações gerais pra que você possa acompanhar. Olha só algumas ações pra que você possa ficar de olho pra fazer swing trade. Petro, Valios e Minas, GGBR, Goal e CSN são grandes alternativas aí pra você poder fazer operações. Beleza? Bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Itaúsa são excelentes ações pra você poder negociar também. E algumas ações no geral, tá? Cogna, Gol, B3, CEMIG, Embraer, LAMI, JBS, RIL. Isso pode dar aí bastante musculatura pra que você possa fazer um filtro. Então, aqui já fiz um filtro de algumas ações pra que você possa colocar no teu gráfico, voltar no... Aquilo que a gente aprendeu ao longo do desafio, colocar em prática, tá? Tenta colocar em prática, ver se faz sentido pra você e segue o baile. Beleza? Danilo, quais são os gráficos ideais ou quais são os gráficos que você pode me orientar aí nesse desafio pra que eu possa olhar pra buscar por swing trades? Tenho basicamente três períodos gráficos, tá? Gráfico semanal, diário e 60 minutos. Eu basicamente tenho preferência por olhar o gráfico diário pra fazer operações de swing trade. O que é um gráfico diário? Cada barrinha me representa um dia de negociação, tá? Então, pra eu poder olhar e confirmar, coloco o gráfico de 60 minutos e pra fazer uma... refinar um pouco mais o ponto de entrada, gráfico de 60. Então, pra mim, o meu principal gráfico diário. Tá bonito? Eu sigo com o gráfico diário. Tem alguma dúvida? Eu quero complementar o meu estudo? Coloca gráfico semanal e gráfico de 60 minutos, tá bom? Então, fica aí uma sugestão de três períodos gráficos, porém, o diário pra mim é o mais importante, tá? Drilo, legal, vamos lá. Eu entrei numa operação, como que eu determino alvos de lucro? Quero fazer operações de swing trade. Como que eu determino o meu alvo de lucro? Nesse ponto agora, eu quero mostrar como que você determina, eu quero mostrar como que você aprende a identificar um alvo nas suas operações de swing trade. Primeiro ponto, tem alguns alvos que são trabalhados como alvos psicológicos, tá? Drilo, eu entrei numa operação de swing trade. Eles têm alguns valores que o mercado financeiro, ele fica de olho. Quais são eles? Você tem aqui no mercado de ações, mercado de mini índice e o mercado de mini dólar. Quais são os alvos psicológicos? Drilo, eu comprei uma ação. O quanto que eu posso esperar de retorno, tá? Você pode esperar o quanto você quiser. 100%, 200%, 500%. Agora, se a ação vai chegar no que você quer, é outra história, tá? Então, assim, dentro do mercado financeiro, existem alguns padrões de movimentos, alguns números naturais que as ações, os mini contratos, eles movimentam. Olha só, alvos no swing trade em ações. Entre 50 centavos a 2 reais é um valor atrativo pra você poder entrar numa operação. Poderilo, comprei uma ação a 10, 12 reais ali é um alvo legal, 20% é um alvo legal. Poderilo, comprei uma ação a 20 reais, eu vou colocar meu alvo lá nos 21,80, 22 reais. Cara, 10% é uma rentabilidade legal. Então, só pra você ter um norte, não é regra, tá? Mas só pra você ter um norte, porque às vezes você entra numa operação, ah, vou comprar uma ação a 10 reais, o meu alvo é 15. A operação vai até os 12, 12,50, você não faz nada, a ação volta e você deixa de colocar dinheiro na tua carteira, tá? Mini índice, pra swing trade, quantos pontos que você busca aproximadamente? Entre 700 a 1.500 pontos. Comprei um mini e hoje, eu pretendo vender ele daqui a um dia, dois ou três dias. Você pode colocar alvos ali na casa de 1.500 pontos pra uma operação, tá bom? E dólar, entre 30 a 70 pontos de alvo final no mercado de dólar. Danilo, oscila mais durante o dia? Claro que oscila, não estou falando que não oscila, tá? Mas só pra que você possa se balizar, opa, até onde que eu vou, até onde que eu não vou, como que eu vou trabalhar, beleza? E agora eu quero te falar uma particularidade que eu uso muito no mercado de ações e fazer swing trade, que é a regra dos 3%. Danilo, o que é essa regra dos 3%? Lembrando, swing trade são operações que nós iniciamos hoje e ficamos com papel em carteira por um, dois, três, quatro dias, uma semana, três semanas. Então, o objetivo de você ter ali, de fato, algumas estratégias de você gerenciar. Lembra? A estratégia você já aprendeu, agora você está aprendendo um pouco mais sobre gestão, tá? Danilo, eu tomei uma decisão de iniciar uma operação. Eu quero te apresentar agora a regra dos 3%. Iniciou uma operação? Qual que é o objetivo? Que você reduza a tua exposição, que você diminua o risco da operação. Eu entrei numa operação e a operação andou ao meu favor. Legal. Que tal você vender uma parte da tua posição? Que tal você garantir lucro numa parte da posição? Olha só como funciona na prática. Olha só. Imagina que você... Sempre que eu falo de operação, eu tenho quatro preços, tá? O preço que eu vou iniciar uma operação, exemplo, eu vou comprar uma ação a R$10, tá? Qual que é o meu alvo final? R$12. Qual que é o meu stop loss? O meu stop loss é R$9,70. O meu primeiro alvo de lucro, R$10,30. O que significa? Vou comprar uma ação a R$10, beleza? Vou comprar uma ação a R$10. Determinei o meu ponto de entrada. A operação andou ao meu favor, ela me atingiu o meu primeiro alvo de lucro, que é a redução parcial, e eu encerro metade da minha posição. Eu comprei mil ações, vende R$500 no teu primeiro alvo de lucro. A regra dos 3% é, comprei uma operação, comprei uma ação na bolsa, ela andou 3% ao meu favor, vender a tua posição. Danilo, comprei uma ação a R$20,00. 3% você coloca de primeiro alvo. Danilo, comprei uma ação a R$14,70, você calcula 3% em cima do preço que você entrou. Então, basicamente, a regra dos 3% é justamente para que você possa iniciar uma operação, ela foi ao teu favor, você pega um pouco de dinheiro, elimina o risco, continua com uma posição. Se ela continuar subindo, você leva até o teu alvo final. Beleza? Então, olha só. Vamos só para você ter uma sensibilidade. Danilo, comprei mil ações a R$10,00. Meu primeiro alvo de lucro, R$10,30. O meu alvo final na operação, R$11,50. E o meu stop loss, R$9,64. Maravilha! Eu decidi fazer essa operação seguindo esses detalhes. Beleza? Maravilha, Danilo! Perceba, se a operação andar ao meu favor e atingir o meu primeiro alvo de lucro, eu vou ganhar R$0,30. O meu alvo final de lucro, R$1,50. O meu stop loss, de R$0,36. Só para você ter uma sensibilidade. Danilo, entrei. O mercado andou ao meu favor, bateu R$10,30. Vende R$500 ações. Você vai pegar as outras R$500 ações e vai tentar levar até o alvo final em R$11,50. Beleza? E se você estopar, você vai perder em cima de mil ações, R$0,36 por ação. Só para você ter uma ideia de financeiro. Danilo, eu entrei em uma operação, vendi R$500 ações ao preço de R$10,30 e lucrei R$0,30 na operação. Beleza? Você colocou R$150 no teu bolso. Beleza? Danilo, a operação desenvolveu ao meu favor. Eu vendi as minhas R$500 ações a R$11,50. Eu lucrei mais R$750. Ou seja, e o teu risco, ou seja, a previsibilidade, você ganhar R$900 nessa operação e se tudo der errado, você perder R$630. Beleza? Você pode me se questionar. Poxa, Danilo, e se a operação, e se eu levasse a minha operação até meu alvo final? Ao invés de ganhar R$900, que é R$150 mais R$750, redução parcial mais o alvo final, e se eu levasse até meu alvo final e ganhasse R$1.500? Claro, você ia ganhar R$600 a mais. Parabéns, maravilha. E se a operação andasse até R$10,50 e ela voltasse, perdesse os R$10 e fosse pro teu stop loss? Então, perceba que no mercado de renda variável, você trabalha no mercado de renda variável, na qual envolve riscos. E o mais importante é você saber controlar, cuidar do risco que você está assumindo e potencializar o teu retorno. Então, quando a gente entra em uma operação, basicamente, eu, nesse caso assim, Danilo, comprei mil ações a R$10, imagina que a operação, você colocou teu stop loss, o teu primeiro alvo de lucro e o alvo final. Beleza? A operação andou a teu favor, comprei mil a R$10, ela chegou a R$10,30, vende R$500 ações, coloca R$150 no teu bolso. Concorda que sobraram R$500 ações? O que eu particularmente gosto? Gosto de fazer, o teu stop não está em R$9,64? Tira aquele stop de R$9,64, agora coloca o stop no ponto de entrada. Você não tem R$500 ações? Você vai vender R$500 ações a R$10. Você não está comprado a R$10, já não ganhou uma parte em R$10,30? O restante que sobrou, você coloca no teu preço de entrada. Ou seja, risco zero. O teu risco foi colocado no meu ponto de entrada. Você já lucrou. Agora, tudo que evoluir é 100% de lucro teu. Se ela sai de R$10,30, foi para R$10,50, R$10,60, R$10,80, R$10,90, R$11, R$11, R$11,10, é 100% do lucro teu. Se ela voltar e te tirar no R$10, tudo bem, essa posição você ficou com 0 a 0, mas você foi lá e ganhou mais R$500, você ganhou em R$500 ações a R$10,30. Então é uma maneira de você gerenciar um risco. Mais uma vez, fez sentido para você? Absorva. Beleza? Espero contribuir aí contigo. Vamos lá. Danilo, beleza. Eu entendi a lógica da redução parcial. 3% no mercado de ações. E se eu fizer operações em mini índice, mini dólar, quanto que eu posso colocar como redução parcial o meu primeiro alvo de lucro? Com ações que eu falei para você, 3%. Mini índice, eu entrei numa operação, se ela andar 300%, tenta fazer uma reduçãozinha parcial. E o mercado de dólar? Mercado de dólar andou ao teu favor? Faça uma parcialzinha com 15 pontos. Então é um número ali para que você possa às vezes eliminar o risco e continuar tranquilamente em uma operação. Beleza? Olha só que bacana aí, antes da gente entrar na parte de risco, eu quero falar um pouco mais sobre risco para você, mas eu queria que você desse uma olhada nesses comentários dos participantes aí da nossa comunidade. Olha que legal o comentário que o Siqueira passou. Danilo, muito obrigado pela semana, muito obrigado a todos pela equipe, fechei a semana aí com chave de ouro, 700 reais para frente, ou seja, em uma semana basicamente ele teve um salário mínimo na Bolsa de Valores, seguindo ali a própria estratégia que ele determinou, a forma que ele gerencia o risco dele, mas eu fico muito feliz de ver o resultado aí do Siqueira, um grande abraço. Olha que bacana o caso do Robson, Danilo, a sua comunidade ela é muito piiii, muito legal, né? Obrigado, estou melhorando cada vez mais os meus trades. Hoje foram 7 acertos e 3 erros. Por hoje chega no mercado de trade, vou pegar agora para poder estudar bons negócios, olha que bacana. O que eu quero mostrar para você? Olha o Robson, ele perdeu 3 vezes, perdeu 7. Então entenda que a tua consistência não é ganhar todas as vezes, é você saber o momento certo de ganhar, o momento certo de parar, o momento certo de continuar. Olha que bacana a Samila, na verdade é o Terliano que está aí usando o nickname da Samila. Danilo, resumo da semana, quatro dias de game. Legal, bacana, bonito. Eu espero que você comece a ver que nossa comunidade está muito forte e principalmente muito engajada. Então vamos, Danilo, falando um pouco sobre risco. Stop, o que é o risco? É o quanto você está disposto a perder em uma operação. Já estou te adiantando. Você entrou em uma operação ou você ganha ou você perde. Então tudo bem. Então o meu principal objetivo aqui é você entender como que você coloca teu stop, onde que você coloca ali o risco da tua operação, como que eu calculo o risco que eu vou correr. Eu tenho aqui algumas sugestões para poder te orientar nas suas operações de swing trade. Risco no mercado de ações, entre 3% a 7%. Danilo, eu entrei numa operação de swing trade, comprei uma ação hoje. Se ela for contra você, entre 3% a 7%, a minha dica é estopa. Esse valor estopa. Danilo, posso colocar o stop mais curto? Pode, mas como a tua operação vai durar alguns dias, pode ser que você coloque o stop curto, 1,5%, 2%, ela pega e depois anda. Então cuidado para você não ter um stop muito ajustado e cuidado para você não correr um risco muito desproporcional. Riscos maiores do que 7% tem que levantar uma bandeira amarela. E lembre-se, operações de swing trade tem durações ali em média uma semana, quatro dias. Então perceba que a gente não está falando de prazo, de longuíssimo prazo. A gente está falando de operações curtas, de curto prazo. Beleza? Mini índice, qual que é o risco para swing trade? Entre 300 a 1.200 pontos. Danilo, quero entrar numa operação. Onde que eu comprei o índice de 101 mil? Onde que eu vou colocar o stop? Entre 300 a 1.200 pontos. Aí você avalia o tanto que você vai operar, quantos contratos que você vai operar. Pô Danilo, eu operei com menos contratos? Coloca o stop maior. Operei com mais contratos? Coloca o stop um pouco menor. E aí você vai começar a avaliar o que é risco para você. Então eu estou te dando um caminho e principalmente, imagina que você está com um mapa, imagina que você está com um mapa e você está dando um caminho a você seguir. Então você está seguindo. E aí a gente está indo um próximo ao outro. A gente tem um objetivo em comum. Mas você tem que ver se esse caminho está sendo útil para você. Ver se às vezes você não tem que limpar aquele caminho, você não tem que dar uma alteração porque você está no meio de uma estrada de terra. Você tem que continuar, mas tem uma vaca no meio. Você tem que só desviar da vaca senão vai tomar uma chifrada, desviar da vaca e continuar o caminho normal. Então só descontra aí. É esse que é o meu objetivo. Danilo, stop no mercado de dólar. entre 10 a 45 pontos. Na minha leitura é um risco apropriado que você possa correr dentro do mercado de dólar. Cuidado para você não ter stops mais curtos e cuidado para você não ter stops muito longos. Dá para colocar stop de 200 pontos. Cuidado. 200 pontos em um mini contrato de dólar é R$2.000 financeiro. Outros pontos que eu posso trabalhar como stop. Danilo, eu te dei exemplos. Eu te dei alguns exemplos de pontos psicológicos, reduções parciais. Te dei um exemplo. ou você pode usar stops baseados na análise gráfica. Suporte e resistência ou média móvel. Olha só aqui alguns exemplos para que você possa te ver. Exemplo 1. Stop em resistência. Danilo, tendência de baixa. Você aprendeu a estratégia nadando com os tubarões. Qual que é a tendência daqui? Uma tendência de baixo. O mercado cai, toca na minha média de 21 períodos, monta ali um candle vendedor. O que a gente tem ali? Uma resistência. Onde que tem ali em cima? Uma resistência. Um topinho prévio. Coloca o teu stop ali em cima. Danilo, estou vendido? Coloca o teu stop lá em cima e espera o mercado desenvolver a sua movimentação de queda. Beleza? Outro ponto, o stop um pouquinho mais longo. Danilo, estou aqui. Onde que eu vou colocar o meu stop? O mercado está rompendo uma resistência. Você pode colocar ali na tua média. Coloca ele escondidinho abaixo da tua média de 21 períodos ou lá embaixo. Nesse caso, coloca o teu stop ali. Pega o candle que está rompendo e coloca o stopzinho ali na nossa média de 21 períodos. E o que acontece? O mercado, ele consequentemente, ele desenvolve. Olha só, o que a gente passou aqui pra você, tá? A gente está na nossa aula número 10. Estamos nos aprofundando do final, porém com muita coisa bacana que a gente tem visto e que ainda a gente vai ver. Qual que é o objetivo dessa parte de gestão? Não é regra. Pelo amor de Deus, eu não estou falando pra você seguir a linha. Eu estou te dando uma orientação. Mais uma vez, você está aqui pra aprender a montar a tua própria estratégia e ter lucros consistentes. Eu te mostrei pessoas da comunidade de traders que eles aplicaram aquilo e conseguem, aplicaram a parte de estratégia, de gestão, eles foram moldando e a gente operar todo mundo junto. Mas eles têm a própria estratégia deles. Então, espero que esse conteúdo possa te ajudar e principalmente clarear a forma que você acompanha o mercado de swing trade. Muito obrigado pela tua companhia. Ah, antes de mais nada, coloca aqui embaixo teu comentário. Leilo, ou eu estou assistindo pelo YouTube? Se você está assistindo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo, vai te levar lá pra página principal ou se você está assistindo o vídeo na página principal, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você tem algum gerenciamento de risco. Leilo, eu só comprava uma ação e esperava subir, né? Se ela não andasse, eu colocava na carteira e fazia pro longo prazo. Buy a hold, né? Você tem algum trabalho de gestão? Você sabe, Leilo, eu entrei. Você sabe o primeiro alvo de lucro, teu alvo de lucro, você trabalha alvo de lucros pré-determinados, tem stops ali pré-determinados, como que você gerencia? Hum, não tenho. Se não tem, comenta aqui embaixo sem problema algum. Se tem, compartilha aqui com os outros participantes do desafio. Acredito que às vezes a tua mensagem pode contribuir, não só comigo, mas com os outros participantes. Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!